Todo mundo quer saber se o seu dinheiro está sendo usado da melhor forma dentro do serviço público, não é? Mas, como vão saber disso? E agora, como vão saber se você é atendida no posto de saúde que tem aqui perto de casa? Se tem médicos? Se tem remédio? Quem fiscaliza tudo isso? O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia tem como uma das principais atribuições a de fiscalizar os gastos públicos do Estado e se a sociedade está recebendo da forma como deveria. Mas, como eles atuam? A fiscalização é feita através da Secretaria-Geral de Controle Externo, por meio de suas unidades. No caso do serviço de saúde, sendo detectadas irregularidades ou havendo denúncia, através dos canais de interação com a sociedade, como o aplicativo Opiniaí e da Ouvidoria. O TCE adotará as providências necessárias. O Tribunal também atua de modo proativo, como a ação Blitz na Saúde, em que seleciona os postos de atendimento por critério de risco, diversificando por região. Durante essa atividade, são observados cinco eixos. Escala de servidores, equipamentos, estrutura física, satisfação do usuário e estoque de medicamentos. Depois da fiscalização, é feito um relatório que é encaminhado aos responsáveis pela gestão dos recursos públicos naquelas unidades. Após esse procedimento, o relatório é entregue ao conselheiro relator, o qual decidirá sobre as medidas cabíveis. Ah, sim! Que bom que temos com quem contar! E não podemos esquecer que cada um tem que fazer essa parte, não é? Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Juntos por um só propósito. Juntos por um só propósito.